Ei, esse pão físico aqui vai voltar, mas o espiritual ele dura para sempre A palavra que você ouviu nessa manhã, ela dura para sempre O pão físico pode até voltar, mas a palavra de Deus, ela dura eternamente Então guarda a palavra de Deus, creia na palavra de Deus E toma posse dela, para que vocês tenham vida só hoje Mas a vida é eterna em nome de Jesus Então que Deus abençoe cada um Que Deus reviste a vida de cada um Que Deus investe cada um, transforme cada um Em nome de Jesus Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus Glória a Deus, aleluia Obrigado Jesus, obrigado Senhor Ah, tem um suco aqui Quem já pegou aí o alimento Pode, pode se pegar Quem já pegou a marmita aí, chega aqui para pegar o suco Quem já pegou a marmita aí, chega aqui para pegar o suco Você que já pegou a marmita aí, chega aqui para pegar o suco Eu vou levar Eu vou levar para aí Mais um copo aí Você que já pegou Pegou isso? Tem copo aqui Tem copo aqui Você quer fazer copo? Eu tô aqui sentado Adoro Meu Deus, é bom demais Eu vou deixar mais Ô, Amado Aqui, Amado Não pode faltar não Tem que ter carninha Ó Aqui, Jesus te abençoe, Amado Amém Pega um cerejinho ali Porque tem que dar Com o seu desconto O seu desconto Bota a batalha A batalha Sapato aqui, ó Sapato Opa Cuidado, Amado De direções De novo A honra agora Do seu Jesus Irmãos Viu? Quando faz as coisas Com amor Jesus Ele entra E faz tudo Para ser transformado Aí Na fé Faz com amor É verdade Não é para ser visto Não É para ser abençoado Eu tô na correlha Você tomou assim? Vem, você quer? Tô na correlha Dando essa papai Toma aqui o almoço Amém Então, sou Ah, já deu tudo certo Amo Jesus Já deu certo Amém? Amém 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 Não, não vem com esse negócio A honra agora Do seu Jesus Mas uma armita Tava gostoso Tava? Oh, glória Amém Amém Oh, Jesus Que isso Mais uma armita Amém Deus te abençoe Toma Vem cá Pegar Não, fica com ela Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Que isso Má,zuma 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 Fala com os meus magos É melhor do que eu já Má,zuma 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 Maradona Vamos aguardar e sobra a magenta de tudo, tá? Olha o bolso lá, ele chegou, tá lá, ó lá, já não ligou. Se você quer, chegou aí, já tá lá na roupinha dele. Só estou na água. Vai ficar só na água. Tudo bem, amados? Como é que vocês estão? Amém. Jesus, amém? Aqui, amados. Me abençoe, tá bem? Não, está chegando mais, tá? Vamos deixar aqui para aqueles que têm, que eu não almoçou também, tá bom? Sim. Já para aqueles que não almoçou, aí sobra eu dou para vocês mais. Amém, amados. Amém, amados. Vem. Ô, me dá um bolinho, tá? É o quê? Água. Só precisa água. Água, só. Suco. Isso, quer de bom? Vai comer a marmita do seu amigo não. Não? Ele vai lá. Ô, pastor. Tchau. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá.